Oi, Petimores! Tudo bem? Você é um tutor que fica fora de casa por muito tempo? Ou precisa fazer uma viagem longa e deixar seu pet em casa? Eu tenho 4 dicas especiais para que seu cão não fique entediado ou estressado durante esse período. Confira até o fim! Antes de sair de casa por muito tempo, leve seu cão para um passeio. Eles adoram uma boa caminhada. E isso fará com que o pet fique mais feliz e relaxado, não se incomodando tanto com a sua ausência. Se vai deixar o pet sozinho em casa, se programe com antecedência. Pegue a coleira e dê aquela caminhada longa, com muita calma e carinho. Para evitar o tédio, nada melhor do que uns brinquedinhos. Existem uma série de acessórios que você pode depositar ração ou snacks dentro, por exemplo. Isso estimula o cão e traz uma boa dose de entretenimento para os momentos de solidão, evitando que ele fique triste ou estressado. Deixar comidas pela casa também são uma forma de distrair o seu pet. Esconda petiscos, ossinhos e até ração por toda a casa durante a sua ausência. Isso fará com que o seu pet tenha que encontrar a própria comida e se mantenha bastante ocupado com essa tarefa. Por fim, uma dica importante é evitar fazer aquela festa logo que você chegue em casa. Eu sei que é difícil fazer isso, mas quando você chega fazendo carinho, pegando no colo e oferecendo qualquer mimo ao seu cão, ele fica muito ansioso por esse momento nas próximas vezes. Por isso, chegue em casa tranquilamente, organize suas coisas e só então dê uma atenção maior ao seu companheiro. E aí, gostou das dicas? Então não se esqueça de compartilhar com os amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! E não se esqueça de compartilhar com os amigos. Um grande abraço e até lá!